Exclusivo! Quanto é a fortuna do ator cubano William Levy? Qual é o seu patrimônio? Qual é o valor? Vem conferir comigo nesse vídeo novo de hoje! William Levy é um dos atores que está em grande destaque atualmente. E temos uma informação exclusiva. Quanto é a fortuna desse ator cubano? Vem comigo que eu vou te contar o valor estimado. Mas primeiro, deixe o seu joinha nesse vídeo e depois inscreva-se e ative o sininho de notificação. Claro, se você é novo por aqui. E também vem se tornar um membro do canal. Vem ter acesso a imagens e vídeos exclusivos. E sem falar que todo mês, para os membros, tem sorteios de brindes. Então não perca tempo. Clica no botão Seja Membro. Siga o passo a passo e bem-vindo à família! Vamos embora para o vídeo então. Quanto é a fortuna do ator cubano William Levy? O cubano William Levy é um dos atores internacionais mais bem-sucedidos. Além de sua passagem como modelo e de seu rosto favorito de galã de telenovelas, o artista se lançou no mundo do empreendedorismo e garantiu uma fortuna de vários zeros para si e sua família. Levy já participou de várias produções americanas e é um dos poucos artistas cubanos que chegou ao Império de Hollywood. Sua primeira aparição na televisão americana foi na série Single Ladies, da emissora VH1. Em 2014, ele estreou no filme de Hollywood, O Clube das Mães Solteiras. E em outubro desse mesmo ano, ele lançou o filme Addicted, aqui no Brasil se chama A Vida Secreta de Zoey, junto com a atriz Cheryl Neal. Em 2017, ele apareceu na sexta e última parcela da popular saga Resident Evil, o capítulo final, ao lado de Mila Jovovich. Em 2018, ingressou na terceira e última temporada da série televisiva Star, produzida pela Fox, na qual dividiu a tela com Queen Latifah e Benjamin Bré. Além de ele ter pisado e ter na calçada da fama em Hollywood, Levy não desistiu das novelas que lhe renderam tantos frutos em sua carreira e se juntou ao remake colombiano de Café com Aromã de Mulher. No qual dividirá o elenco com a popular atriz Carmen Villalobos, também conhecida por vários filmes e séries. De acordo com o site Celebrity Net Worth, o patrimônio líquido de William Nevy é de aproximadamente 18 milhões de dólares. Que convertendo em reais, aproximadamente seria 102.222.197 reais atualmente. E tudo isso, graças a sua carreira de ator e seu trabalho como modelo em grandes marcas. E tudo isso, graças a sua carreira de ator e seu trabalho como modelo em breve. Não importa qual elijas, busca dentro das bolsas de Rufles e Sabritas a chave de um Audi a 1 cada dia, Samsung Galaxy S3 Mini e milhões de descuentos, com todas as bolsas de Rufles e Sabritas ganas. Quantia que lhe permitiu criar sua própria produtora nos Estados Unidos. E em 2019, abrir seu restaurante o Level 29 em Miami. Com a sua produtora William Levy Entertainment, o ator cubano pretende dar uma chance às histórias e aos atores latinos nos Estados Unidos. Seu primeiro lançamento foi Nos Braços de um Assassino, filme no qual protagoniza, e cujo roteiro, baseado no livro Killing Sarai, adaptou para o cinema, juntamente com o seu colega Jeff Goldberg. O filme já está disponível em toda a América Latina por meio da plataforma Amazon Prime Video. E você? O que achou desse dinheirinho do William Levy, o patrimônio líquido do galã, dele e de sua família? Comenta logo abaixo! Mas deixa seu joinha nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e inscreva-se já, e ative o sininho de notificação, e se torne membro do canal. Vê esse Juntada Família, ter acesso a vídeos, imagens e também sorteios exclusivos, somente para quem faz parte do clube de membros. E não deixe de assistir os vídeos anteriores do canal, tem um vídeo mais interessante que o outro, e você não vai se arrepender. Vem saber mais do William Levy! Obrigado por tudo, e volte sempre! E aí, por favor. Esse vídeo, vídeo, vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho